Oi meninas, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de arroz com legumes, tá? E aqui na panela eu tenho meio gomo de linguiça calabresa e bacon cortadinho, tá? A gente vai colocar no fogo e não precisa estar adicionando óleo. Vai mexendo, mexendo e o próprio bacon e a linguiça vai soltando um óleo para a gente poder refogar os nossos legumes. Ok meninas? Então meninas ó, a gente vai mexendo, mexendo sem parar, tá? Vai mexendo e fogo no mínimo, tá meninas? Eu estou mexendo já faz uns dois minutinhos, aí aos pouquinhos vocês colocam só umas gotinhas de água, tá? Então agora que essa água vai secando, ela vai secando e vai ficando só a gordura mesmo. Do bacon e da linguiça, viu meninas? Ó, não precisa colocar óleo, ok? Ele já vai soltando e a gente vai refogar os nossos legumes. Nesse óleo, tá? Já estou mexendo já tem uns dois minutinhos sem parar e aos pouquinhos eles colocam só umas gotinhas de água. Tá meninas? E mexendo, tá? Até vocês verem que já está com óleo, que a gente possa refogar os legumes, tá bom? Agora meninas, eu tenho aqui alho, cebola e pimentão. E vou estar refogando aqui na nossa linguiça e bacon. Aqui no legumes eu tenho repolho, vaje, batata, cenoura. E abóbora japonesa. E eles estão todos bem cortadinhos, tá meninas? Porque assim quando a gente for saborear o arroz, vai estar tendo gosto de cada legume. Por isso eles ficam bem cortadinhos, bem pequenininhos, pra realçar bem o sabor deles, tá? Então, a gente vai refogar esses legumes na nossa linguiça. Meninas, eu refoguei bem os nossos legumes, tá? Por uns 5 minutos. O segredo pra o sabor também ficar bem gostoso, você ter paciência pra poder estar refogando bem esses legumes. E agora, que eu refoguei por uns 5 minutos, eu tenho aqui 2 xícaras de arroz lavado escorrido, tá? Pra adicionar nos nossos legumes e mais uma vez refogar. Ok, meninas? Depois de refogado, agora a gente vai colocar água fervendo, tá meninas? E cozinhar em fogo mínimo e depois que ele tiver secado a água, a gente tampa, ok? Agora é só cozinhar na sua arroz, tá? Quando essa água secar, meninas, vocês tampam por completo, tá? Deixa só meio tampado assim, senão vai queimar, né? E eu coloquei uma colher de sal, tá meninas? Cozinhar por uns 8 minutos, agora a gente tampa e vamos cozinhar mais um pouquinho, meninas. Nosso arroz já ficou cozido, tá meninas? Depois de cozido, eu coloquei umas florzinhas de coentro. Ficou muito saboroso, tá meninas? E se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Pra gente estar sempre divulgando novas receitas e ajudar o nosso canal a crescer. Obrigada, viu gente?